Rodeu da Amazônia no ar, trazendo sempre uma informação mais agregadora de valor, discutindo assuntos relevantes para a nossa querida Rondônia, para a nossa querida Amazônia, para o nosso Brasil. E chegamos até o seu lar, através do sistema Gurgax de comunicação, Rede TV Rondônia, TV Gazeta e, é claro, também pela internet, através do SGC Online, das plataformas digitais do conteúdo da Amazônia, seja pelo Facebook, Instagram e também pelo YouTube. Sempre trazendo para você, como eu disse, uma informação mais agregadora de valor. Nem sempre você vai concordar com o que nós abordamos, os assuntos com que nós trazemos aqui nesta bancada. Mas, com certeza, estas informações contribuem, direta e indiretamente, para que você forme seu raciocínio, seu raciocínio lógico, seu raciocínio social, e assim você possa tomar a sua decisão. Afinal de contas, aqui nesta bancada, nós valorizamos muito o seu livre-arbítrio. E você só pode e só tem esse livre-arbítrio quando você tem conhecimento. E, para conhecermos um pouco mais de algumas realidades que nós vivenciamos aqui, no nosso estado de Rondônia, eu tenho a satisfação de receber aqui um grande amigo, Inemar. Satisfação. Igualmente, Pianta. E estar à esquerda aqui, ao seu lado, é muito melhor ainda, porque é chegar mais uma vez aos lares de tanta gente. Mas você está à minha esquerda, mas de quem está nos assistindo, à direita. Não, estou do lado, estou ao lado, junto. O importante é isso, estarmos juntos. Estamos juntos, esse é o melhor. Então, Pianta, regressar a esta bancada e com você, comandando aqui, agora ele comandante. Você viu o negócio aqui? Rapaz, até a barba está aí. Você viu, gostou do negócio aqui. Ele comandante. Ele comandante. E é uma satisfação adentrar os lares de tanta gente. E, mais uma vez, Pianta, a gente dialogar sobre assuntos, principalmente aqui da nossa grande região amazônica. E nesse micro, vamos falar, nesse micro local beiradão do madeira, mas que representa, aí no marco desse processo desenvolvimentista, muitos desafios para o Brasil, para o mundo, para a Amazônia. Para a Amazônia. Então, penso que o que nós vamos dialogar aqui é algo, como eu disse, nesse micro, mas que representa o macro. Elemar, você é um grande entusiasta dessa discussão. A gente que, algumas vezes, a gente já entrou nessa discussão sobre índios, sobre os ribeirinhos, todas as comunidades primitivas da nossa Amazônia, que tanto fizeram pelo desenvolvimento do nosso Estado, mas que, infelizmente, o nosso Estado está de costas para essas populações. Mas esse é o assunto que nós vamos abordar agora, logo depois da nossa vinheta. Vinheta do nosso conteúdo da Amazônia. Falta aí, Eudes. O conteúdo da Amazônia é de volta, e hoje recebendo essa figura emblemática, sensacional, que é o Eremar. Uma das pessoas que eu tenho uma satisfação muito grande de conversar contigo, que eu acho que, enfim, não vem ao caso, mas temos algumas diferenças ideológicas do ponto de vista político, partidário, enfim, uma série de coisas, mas que as causas são justas. independente de qual bandeira você segura em suas mãos, a ideologia, a necessidade dessa causa, que são os ribeirinhos, que são os nossos índios, sempre são assuntos importantes. Falar das nossas raízes. Das nossas raízes. Um homem sem história não tem futuro. Justamente. Não é verdade? E eu chamo uma outra atenção. Eu que, a gente bate um assunto sempre aqui na bancada, sobre o desenvolvimento do nosso Estado, qual a nossa vocação econômica, como que nós vamos trabalhar essa vocação econômica, e bato nessas questões. Mas, se teve um povo que foi responsável por uma questão, na época da demarcação e manutenção da nossa Amazônia, um povo responsável pela não invasão internacional da nossa Amazônia, um povo que está ali, que trabalha, que manteve as nossas riquezas naturais, são os nossos ribeirinhos. E nosso desenvolvimento está totalmente focado de costas para o rio. Isso eu estou falando em estado de Rondônia. Se eu trouxer esse assunto, para você que mora no interior do estado, se a gente traz esse assunto para a capital, para Porto Velho, a nossa cidade se desenvolveu totalmente de costas para o rio Madeira. Então, quer dizer, quem é ribeirinho? Quem é o distrito de Calama? Você vai lá para alguns moradores de Porto Velho, eu não estou falando do interior do estado, eu não estou falando de Porto Velho, e perguntar onde que é Calama, ele vai te falar assim, aquela rua que corta, que passa ali do lado do shopping e desce até a barranca do rio. Se falar de São Carlos, acho que é São Carlos lá em São Paulo. Papagaios, terra caída, demarcação. Nazaré. E aí nós temos, por exemplo, quantos mil habitantes hoje moram em Calama? Calama hoje tem uma população maior do que alguns municípios do interior do estado. Não é verdade? É. Então, e quando você fala, dialogando, inclusive, com a nossa, com quem nos assiste ao longo do estado de Rondônia, e às vezes até parece que só tem ribeirinho em Porto Velho, né? E aí nós temos o Rio de Janeiro, o Jamari, Pimenta, tantos rios que nós temos no nosso estado de Rondônia, que foram, inclusive, canais da chegada de muitos extratores de cálcio, os seringueiros. Então, nós temos aí essas populações tradicionais, e que, apesar dos conflitos também, como a convivência com os povos indígenas, com muita mortandade dos povos indígenas, principalmente na Bacia do Machado, nós já falamos sobre isso em alguns momentos aqui, sobre a etnohistória de Rondônia, de uma região que nós tínhamos mais de 50 mil indígenas na Bacia do Rio Machado, do médio machado de Paraná acima, e que isso, em menos de 30 anos, nós quase que dizimamos, né? Então, ao ponto de nós chegarmos no estado de Rondônia, no início dos anos 80, com pouco mais de 2 mil indígenas em todo o estado, numa região que nós tínhamos na década de 40, mais de 50 mil, partindo só com o número do médio machado. Então, nós temos as populações ribeirinhas contribuindo com a riqueza desse estado. Antes ainda, vamos colocar, né, do período aí da extração da borracha, o pessoal lembra muito só do período aí da vinda dos seringueiros a serviço da Segunda Grande Guerra, ou os soldados da borracha, mas nós já tínhamos a presença, né, de populações aqui adentrando esses rios há muito mais tempo, e se estabelecendo num modo de vida particular, um modo de vida amazônico, um modo de vida com os princípios da reciprocidade, e não do lucro, era da troca, é aquele uso dos recursos naturais, cuidando para que ele pudesse ter amanhã... Na linguagem indígena, tupiou moitará. É, então, você percebe que o que norteou e o que norteia a vida das nossas populações tradicionais, dos povos originários, é o modo de vida na reciprocidade, seja entre as pessoas, e seja com o meio em que ele vive, com a natureza. E aí entra o maior conflito, o maior desafio, que é o que nós vamos ver, inclusive, aqui num audiovisual que a gente traz lá de Nazaré, o seu Aloysio vem falar para nós, como é que ele analisa, como é que ele analisa essa situação do que nós chamamos aqui de pauperização, de empobrecimento da vida das populações ribeirinhas, e num contexto de um desenvolvimento que a gente, assim, traduz para Rondônia como se as hidrelétricas fossem a tábua da salvação para o nosso Estado. Não deixa de ser para alguns, para alguns poucos, principalmente aqueles que alimentaram seus cofres, mas não para a população. E aí eu gostaria, com a que você pudesse, com a sua permissão, e do nosso coordenador lá, eu dizer, a gente pudesse assistir o seu Aloysio, que ele vai nos inspirar, eu creio que um pouco mais nesse debate aqui, para você perceber a riqueza do saber daquele que está lá na beira de que luta, que labuta, e que acredita que é possível. Eu vou pedir para o Eudes soltar. Eudes, você pode só acertar o áudio para nós aqui no estúdio, do retorno, porque a gente vai ficar sem o áudio, e isso é interessante a gente acompanhar isso. Enquanto o Eudes vai acertando, só para a gente não perder, porque é um vídeo curto, não muito longo, só para a gente poder seguir esse debate, e uma coisa interessante, só para colocar, eu não sei se você sabe, mas eu já trabalhei com índio, parece, mas o que foi? Trabalhei no Xingu, no Alto e no Médio Xingu, um trabalho sensacional com a Unifesp, no atendimento de saúde, e foi uma das experiências mais importantes, que eu acho, da minha vida profissional, porque eu aprendi ali com os índios o quanto é simples de se viver e o quanto a gente dificulta a vida. É, essa é a palavra certa. E aprendi outra coisa, num dado momento, enquanto eu discutia, nossa, que legal, lá no Xingu, mantendo aquelas comunidades primitivas, e aí uma técnica da FUNAI disse para mim, foi minha grande amiga, Leudinha, que trabalhou comigo e minha colega de doutorado, e a Leudinha disse para mim assim, Pianta, você acha justo que esse cara viva igual se vivia em 1800 e pedrinha? Ele não tem direito a ter acesso à tecnologia? Ele não tem direito a ter acesso à saúde? Ele não tem direito a ter acesso a tudo que nós temos? Por que que ele... Então nós temos lá, mantemos um zoológico, que é o Xingu, e a gente vive daqui achando bonitinho, e de vez em quando a gente manda umas vacinas, de vez em quando a gente manda alguma coisa, mas nós batemos palma porque eles ainda cozinham no fogão, acendem o fogão com pedra. Nós batemos palma para isso. É justo? E isso me fez refletir, você não faz ideia, o tempo que eu trabalhei junto com a Unifesp, num convênio, Universidade de São Paulo e Unifesp, de atendimento de saúde no Médio Xingu, me trouxe uma reflexão sociológica muito grande sobre o que é a nossa evolução e a que pontos as nossas civilizações nos deixam. Mas isso vai ser um assunto para um próximo programa, porque agora... E corrobora com esse vídeo. Vamos rodar, Eudes. O vídeo já está pronto, aí está na agulha. Seu Aloysio lá de Nazaré. Nazaré das Farinhas. Vamos lá. Um, dois, três. Converso com o senhor Aloysio Leal da Silva, que é morador já há alguns anos aqui da comunidade de Nazaré e que também... Cinquenta anos. Quantos anos? Cinquenta. Cinquenta anos só. Só. São Aloysio, qual a sua função hoje? Aqui, o senhor é comerciante ou ainda é agricultor, pescador? Eu era agricultor. Agora eu abandonei que eu tenho que conduzir, né? E peguei, não posso mais trabalhar. E hoje eu vivo... Vivo de pesca e começo a vir aí para ajudar, né? A gente se vira de todos os lados aí que tem. São Aloysio, né? Ao longo desses cinquenta anos na sua vivência aqui na beira do Madeira, como é que o senhor avalia, principalmente assim, a questão da geração de renda de vocês, seja do tempo da agricultura ou do comércio, antes e depois da instalação das usinas no Rio Madeira? Como é que o senhor avalia? Rapaz, antes da construção dessa usina era muito bom em termos de fartura, de peixe, de agricultura, e tudo. Hoje ninguém pode mais plantar madeira do Madeira porque logo vem a enchente, logo acaba com tudo. Porque vai já é aquele negócio, né? Sem comprimento. Antigamente, você plantava um bananal, durava anos e anos aí e nunca havia uma água para atingir. Hoje não, tem um ano que você, agora mesmo, esse ano agora, tudo que a gente planta se acaba. Depois dessa construção da usina, nenhum morador aqui teve paz, aqui no Baixo Madeira, né? E sob a fartura de peixe, a alimentação saiu, ela caiu muito, muito mesmo. Hoje nós não temos mais aquela parte que tinha antes, os igarapés, os rios, tudo está difícil. E aí você está vivendo como pode. O seu comércio antes das usinas e depois? Olha, antes da usina era muito bom. Muito bom porque a população era muito grande aqui em Nazaré, onde eu moro. Muito grande mesmo. E depois daquela enchente que teve em 2014, a população foi embora, a maioria do povo foi embora daqui, né? Se mudaram já com medo de acontecer outra tragédia daquela porque foi muito prejuízo, muita perca. Então as pessoas se desgostaram e foram embora. aí o comércio cai, como não é, não é, não é, população não é meio de você vender nada, né? Cai o comércio e cai, porque não tem por que você vender. Aí fica aí, você vendendo aquelas migalhas de vida, porque aparece aí. mas que caiu, a faixa de 60% caiu, o comércio caiu, muito doido. Comércio, agricultura, tudo caiu. Então tá difícil hoje pra nós viver, a gente tá vivendo porque eu só doer, não posso mais trabalhar em agricultura, posso pegar sal, cirurgiado. Hoje eu vivo do que eu ganhei na agricultura, antes da usina, porque depois da usina pra cá, ninguém ganha mais nada, mas não. Tem como plantar, planta água, vem, acaba com tudo, destrói tudo, porque hoje tá dominado pelo homem, não. Hoje tá dominado pelo homem, a água, antigamente não, era a natureza, hoje não, é o homem. Você vai lá e solta água quando quer, e se nem esperar, vem uma cabeça d'água e acaba com tudo, matando tudo. E a planta que é plantada na vaga no baixo, você acaba tudo, todos os bens que você tem que vai embora, você fica no desespero. aí as pessoas se desgostam procurando outros lugares, né? Do que aconteceu em Nazaré, aqui a população ilumiu muito mesmo, acabou a população aqui em Nazaré, causada pela vela enchente de 2014, logo em seguida veio 2015, veio outra, 2018, essa daí que ela foi grande também, que não abalou muito porque teve muito aterro em 2014, ela cresceu muito a terra, aí a água também, mas que se fosse a mesma terra que tinha antigamente uma terra, ela tinha sido muito grande, e abalou muita gente aqui. E os bens que as pessoas tinham os bananais, sacava tudo, a água mata tudo, daí o povo vai ver todo ano só começando, todo ano tem que começar porque você vive disso, pessoas aqui que não é salariado, ele depende do campo, um pézinho de banana, um pé de coco, feijão, bilho, uma macaxeira, tudo é plantado na vasa, onde a água atinge, aí se acaba tudo, o povo fica desesperado, sem saber o que fazer. E para a cidade, o emprego está tão difícil hoje, para quem tem estudo, para quem é formato, quanto mais para quem é analfabeto, que não tem conhecimento e não tem formação nenhuma, mas para a cidade passa fome, então não adianta a pessoa sair daqui, se pula fora da frigideira cai na brasa, de todo jeito está queimado, pobre é, agora eu me far passo, se não estiver esticado está enrolado, é, pobre meu amigo, agora eu me far passo, se não estiver esticado está enrolado, com autoridade. Obrigado, senhorista. É bom, meu amigo? Valeu. Olha só, uma das frases acho que célebres por esse nosso programa, pobre é igual arame farpado, ou está enrolado ou está esticado. Ou está esticado ou está enrolado. Enrolado a gente vive a vida inteira, esticado porque acabou a vida, então é bem interessante. mas o Iremar, a fala dele é bem categórica, claro, o Aloysio já foi administrador, né, do distrito lá de Nazaré, tem uma uma história interessante, né, de vida, um líder comunitário importante ali naquela região, mas a, ele aborda ali, né, você perguntando ali para ele as questões como era o antes e depois essa situação. Idealizou-se, né, e é claro que venderam o ideal, né, Rondônia é um lugar que o povo adora vender idealismo, né, primeiro idealismo dos anos 70, né, quantas pessoas vieram para cá os homens sem terra para terra sem homens, para terra sem homens, aquela coisa do venha para cá que aqui vai ser o seu Eldorado, né, e isso foi vendido, então Rondônia é um lugar que se vende muita, muita ideia e venderam essa ideia do Eldorado, venderam a ideia das terras, aí venderam a ideia das usinas, é claro, tudo isso deixou o seu valor, mas não necessariamente no preço que foi anunciado, né, o que que a gente pode avaliar hoje destas comunidades, porque são pessoas que tem que se manter nessas comunidades, porque se ela vem para a cidade, nós estamos fazendo, vamos ter o êxito do Ribeirinho, que é um problema social ainda maior, porque formação, trabalho e tudo mais, o que hoje nós temos, o que, como está sendo repensado essa questão das políticas públicas relacionadas a esta situação? Então, é importante, Pianta, inclusive reportar um pouquinho ao seu comentário no bloco anterior, quando você falava da situação dos povos indígenas, inclusive da sua experiência e da sua colega de trabalho que falava que eles não podem ficar privados do direito de também ter outros benefícios. É isso mesmo, os povos indígenas não querem ficar privados de direitos. E isso passa inicialmente pelo território. Eu acho que a primeira coisa é a garantia do território, que é o que lhes dá a esperança de continuar a vida. assim para o povo ribeirinho. Ou seja, por exemplo, lá pegar em Nazaré, com o processo, com a inundação em 2014, a parte de vase, o povo perdeu tudo. Só sobrou uma parte da terra firme. E aí, então, se... E a reconstrução na parte alta lá é uma piada, né? E justamente aí você tem um processo então aqui burocrático, administrativo, de que é preciso então, nesse processo de emergência, recuperar e mudar para que as pessoas tenham condições de vida para continuar essas vidas ali. Mas isso, nem o mínimo, é oferecido a essas pessoas. E aí que começam então as negações. É o mesmo com relação aos povos indígenas. Tem alguns que têm a terra até demarcada, mas não têm as garantias depois da proteção dos limites. então logo você tem as violações como o caso aqui dos Caripuna, aqui no município de Porto Velho, e que também limites com Nova Mamoré, que tem o território demarcado, mas está todo detonado. Então assim, veja como as contradições... Eu digo uma coisa, a Constituição de 88 é a Constituição dos direitos. Todo mundo tem direito nessa Constituição, mas ninguém aponta de quem de fato é o dever. Então, o nosso dever social fica na interrogação, porque é dever da União, é dever do Estado, é dever da União, é dever do Estado. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Tá, Carapalho, mas e aí? E aí? Quem é que faz acontecer? Quem é que faz acontecer? O Estado até que ponto aguenta? A União até que ponto aguenta? A nossa sociedade até que ponto aguenta isso? Então nós precisamos rediscutir esse modelo. Sim. Apontar de quem vai pagar essa conta. E esse modelo precisa ser discutido com as populações no lugar que elas vivem. Claro. Não dá para a gente discutir as coisas dentro dos escritórios, nas academias, ou mesmo com as empresas discutindo o futuro dessas pessoas e elas decidem como vai ser, é fora dali ou em lugar nenhum ou em algum lugar e não dialogam com elas, não se escutam as vozes dessas pessoas para saber o que elas estão pensando e o que elas pensam também enquanto que é o melhor para elas. Então, geralmente, quem está longe planejando as políticas públicas pensa a partir do seu olhar, mas não olha com o olhar delas do modo de vida delas. E aí se pensa, ah, não, vamos trazer para a cidade, é melhor para que uma pessoa, uma família, ficar numa casinha de madeira lá na beira do rio, longe de transporte público, que não tem mesmo, né, ali, e ela fica ali com a dificuldade do atendimento de saúde, não, vamos trazer para um, seja, então, um residencial aqui, um programa desse de habitação, vamos botar esse povo dentro de uma casinha material. E ela vive como aqui? Vai fazer fotossíntese? Com energia, que ela tem que pagar, com água que ela tem que pagar, e ela que se vire depois para garantir o mínimo de condições. Uma pessoa que não teve uma formação, que vai trabalhar, aí você aumenta, a pessoa vai ter que viver de alguma forma, você vai ter subemprego, porque essa pessoa vai fazer o quê? Vai fazer fotossíntese? E é o que nós temos, essa realidade de Porto Velho, a partir do processo, então, de implantação das hidrelétricas, nós tivemos aí milhares de famílias que foram deslocadas do seu lugar de vida e foi lhes dado, como alternativa, vir morar nas periferias de Porto Velho, uma grande parte. E aí, como é que essas famílias vivem hoje? Quem é que está acompanhando essas famílias no dia de hoje para saber se, de fato, trouxe algum desenvolvimento para elas? A política, você, para mim, é problema seu. É, é, é. Se eu consigo resolver o meu problema, que é te tirar daqui e te colocar aqui para que eu execute o que é de meu interesse, feito isso, agora você que se vire. Então, assim, como é que a gente, então, pensa políticas públicas para populações diferenciadas? Há centenas de cursos de formação que foi dado para esse povo, que não levou absolutamente nada a lugar nenhum. As compensações, isso eu sou capaz de responder, as compensações de formação educacional que foi dada a esse povo, gente, é a piada. Não, e aí imagina você, então, tendo os pacotes de cursos para as comunidades na beira do Rio, sendo como contrapartidas, compensações, não. Pô, essas pessoas agora, elas sendo remanejadas, afetadas de alguma forma, elas vão ter pelo menos um curso agora de corte e costura, desenho, pintura, aí vai aprender a fazer um artesanato, aproveitar as garrafas PET, reciclar, que é legal, mas eles vão viver dessas coisinhas, sabe? Então, é isso. E aí vem a pergunta, a partir justamente da fala emblemática do seu Aloysio, Bom, por que que pobre tem que ser igual a arame farpado? Por que que ele tem que estar, ou ele está esticado, ou ele está enrolado? Ou seja, se ele não correr, se ele não lutar pela sobrevivência, caramba, ele vai ter que sempre ficar mendigando, apoios, ficar tentando garantir alguma coisa do poder público ou de alguma ação assistencialista, porque é o de algum, de alguma instituição, de algum político que vai aproveitar para fazer politicagem em cima da desgraça dele, pô, até quando vai ser isso? Ou a gente pensa as políticas... Até quando vamos ter pão e circo para a população? Não, eu acho que já está na hora, né, da gente... E esse ano é importante. É, mas é por isso que eu estou dizendo, até quando vamos ter pão e circo para a população? Não dá para a gente ficar nessa, mas não. Não, não dá. Iremar, eu vou chamar um intervalo comercial rapidinho, e no próximo bloco, eu quero que você fale um pouquinho de um evento que você participou e para o que nós podemos esperar para as nossas comunidades. É rapidinho, é num alto trocar. Você nunca ficou preso às fronteiras E sempre quis mais A sabedoria sempre foi importante para você E o conhecimento nunca esteve tão próximo Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas Mas é você que está no controle Qualidade do Ensino São Lucas Disponível em todo o Brasil Escreva-se no Vestibular São Lucas A marca do conhecimento, agora sem limites Este recado é para você Que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia E que quer se livrar de vez dos óculos Venha para o Hospital de Olhos Veloso Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia E com a cirurgia refrativa laser Seu tratamento pode ser feito em minutos E de forma personalizada Livre-se dos óculos Hospital de Olhos Veloso O hotel da Amazônia de hoje Recebendo essa figura ilustre O Iremar falando sobre Que é quase que uma voz Das comunidades Ribeirinhas, indígenas Ribeirinha, beiradeira Iremar, o que que a gente pode esperar Dessas comunidades Para estas comunidades O que nós podemos esperar Dessas comunidades e para estas comunidades Enquanto movimentos e políticas públicas Olha, acima de tudo Que não tratem essas comunidades Como um balcão de negócio Como currais eleitorais Respeitem as suas dores Os seus interesses E os seus direitos Eu acho que acima de tudo é isso Qualquer que seja a liderança Política, o candidato que vá buscá-las Dialogue com sinceridade E não venha fazer promessas Que elas não aguentam mais isso Eu acho que essa é a primeira coisa É tratar com responsabilidade E com respeito As famílias Onde quer que elas estejam No beiradão Na beira da BR Nos bairros Onde quer que seja Trate com respeito Acima de tudo E as comunidades Não se deixem enganar Não se deixem enganar Porque eu acho que nós já estamos Transbordando o caldeirão Eu creio que a gente tem condições Sim De fazer escolhas boas Podem não ser aquelas Que venham a ser eleitas Mas a gente tem condições Sim De depositar voto Em pessoas Que estão mais próximas Dessa realidade Que estão dialogando Com essa realidade Que estão construindo possibilidades Então, olha o direito Reflita Onde quer que você esteja Perceba Acima de tudo Quem é que está chegando Eu acho que Tem que ser assim Pianta Não dá pra Ninguém Nenhum candidato tem A escrito na testa Se é bom ou ruim Mas é importante a gente saber Escolher bem E pra isso a gente precisa conhecer Conhecer E é claro Receba na sua casa Aquele que você quer Ou que não quiser Também não Você não tem obrigado Mas enfim É isso Eu creio que nós Na próxima oportunidade Vamos discutir muito mais E obrigado mais uma vez E um abração a todos e todas Iremar Obrigado pela sua vinda Acho que o momento Mais importante do que esse Pra que a gente possa discutir O que nós queremos Pra onde vai esse nosso Esse nosso Brasil Esse nosso estado de Rondônia Não existe Chegou um momento Acho que a população Ela está Ela está ávida Desta necessidade Mas Meu querido amigo Que está aí no outro lado Na hora de votar Veja qual o projeto Qual é Qual é a bandeira Que esse seu candidato Ele está trazendo Ou candidata Ou candidata Candidato no sentido Pessoa Não de gênero Seja ele Qual gênero for O importante é O que você quer Quais são os seus anseios Este candidato A Te representa Fala a sua língua Fala aquilo que De fato São os seus anseios Você vai poder cobrar Desse candidato Depois Essas são algumas perguntas Que você Em casa Tem que De fato Responder E estar preparado Na hora de votar Iremar Muito obrigado Pela sua vinda Obrigado a você Nosso telespectador Pela sua audiência Pela sua paciência E nós nos encontramos Aqui num próximo programa Charlie Chaplin Já dizia A persistência É o caminho do êxito Então Sejamos persistentes Na vontade De um Brasil melhor E de uma Rondônia melhor Para os nossos filhos Um forte abraço E até o próximo programa Se Deus quiser E assim ele há de querer Até lá E assim ele há de querer E assim ele há de querer